Mudando de assunto, o café não é uma planta de tipo único. As variedades mais conhecidas, cultivadas e comercializadas no Brasil são arábica e conilum, consideradas de maior produtividade e qualidade. Nesta semana, os pesquisadores da Procafé, em parceria com a Emater, Varginha, apresentaram uma novidade durante o dia de campo promovido pela Fundação Procafé. É o catucaí, espécie desenvolvida a partir de dois tipos de café muito apreciados no mercado. O café catucaí é um café resistente às pragas, que veio do cruzamento de duas outras variedades, café e catu com catuaí. Uma ação de Emater trouxe um pé de café para que os participantes pudessem, além de verificar a alta produtividade, concorrer a um prêmio, descobrindo a capacidade de produção do pé de café. Nós, de Emater, estamos trazendo tecnologia adaptada para os produtores da região. Aqui, este ano, nós estamos trazendo uma variedade, que é um catucaí, desenvolvido pelo Procafé, resistente à ferrugem e com alto potencial produtivo e perfeitamente adaptada à região. Como nós podemos ver aqui, eu trouxe um pé de café. E este pé de café, nós vamos colher ele ao vivo. Nós vamos mostrar quantos litros vai produzir este pé de café. E a gente mostra isto aqui ao vivo e vamos premiar o produtor que deu o palpite aqui. Nós temos uma mesa de inscrição, o produtor precisa fazer estimativa da lavoura dele. Aí ele vem cá e a gente dá assistência técnica, mostra como ele calcula a produção da lavoura dele. Então ele passa a mão, eu mostro para ele que não tem doença, mostro o desenvolvimento das rosetas do grão e mostro também o ponto de colheita, A hora que ele deve colher, que é, que eu vou até falar aqui, ele deve iniciar quando tem 5 a 20% de verde, que é o caso desse pé de café aqui. O engenheiro agrônomo destaca as vantagens da produção do café catucaí. A gente recomenda esse cultivar catucaí, desenvolvido aqui no Procafé, para os produtores. Está sendo a variedade mais produtiva no momento, resistente a doenças e pragas. Então a gente recomenda para ele e disponibiliza as sementes aqui através do Procafé, que eles podem comprar e plantar na sua propriedade. A gente recomenda esta variedade, que é o catucaí, para os produtores aqui da região. O produtor, a hora que ele vai iniciar a colheita, que é agora fim de maio, ele precisa saber o que ele vai colher, quantas sacas ele vai colher. Ele sabendo quantas sacas ele vai colher, ele vai fazer o planejamento da colheita, que é o quê? Comprar rastelo, derrissadeiras, pano para colheita e outros insumos, que ele compra isso nas cooperativas da região. E a cooperativa facilita esses equipamentos para ele pagar depois da colheita, que é o caso aqui da Minasul. Então ele sabendo quanto ele vai colher, ele sabe planejar quanto de insumo ele vai precisar durante a colheita e fazer uma boa comercialização lá em outubro. Um dos principais pesquisadores e especialistas da genética do café, José Brás Matiello, falou como foi o processo de junção de duas variedades, que gerou o catucaí. Esse trabalho começou, a gente implantou uma lavoura de catu, que é um cruzamento arábico com robusta, que incorpora a resistência a ferrugem. E aí ele cruzou naturalmente com o catuai e a gente separou as plantas. Numa plantação de 5 mil pés, a gente conseguiu separar 36 plantas de porte baixo, ou seja, que puxou o gênio do catuai, porque o catu é um material de porte alto. E incorporou a produtividade com a resistência. Então o catucaí é um cruzamento entre o icatu e o catuai, para juntar essas qualidades, o vigor e a resistência do icatu com a produtividade do catuai e o porte baixo. Então a gente tem hoje várias seleções dentro do catucaí. Eu acho que é um dos cafés mais plantados, porque tem café que madurece mais cedo, 785, tem o catuai 24, 107, médio, tem o azulão, tem vários, o guarato, são todas seleções dentro desse material, oriundo a esse cruzamento. O sentimento de Matiello é de realização. Anos de trabalho e pesquisa fazem a diferença no setor cafeiro. A gente se sente recompensado, porque esforço mesmo, quebrar as canelas no meio da roça e enfrentar cobras, isso tudo assim. Vale a pena porque a gente vê hoje que é um material que está muito difundido, a exonda mata, o sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no Espírito Santo. Então foi um café que pegou pela característica dele, está substituindo uns cafés muito bons, que são os catuaí, os mundo novos, são cafés bons, mas eles incorporaram outras qualidades. Então a gente se sente recompensado, o esforço valeu a pena. Os dias de campo da Fundação Pro Café foram realizados na quarta e quinta-feira na Fazenda Experimental de Varginha. Todas as informações sobre o evento, como a novidade do café catucaí, estão disponíveis no site www.fundaçãoprocafé.com.br.